Olá, estamos de volta com mais um episódio da Jornada Alasca. Na última semana estivemos com nossos amigos Raul e Valkyria por San José del Cabo, Cabo San Lucas e também Playa Santa Maria. Vamos relembrar um trecho dessa viagem exuberante da última semana. Na sequência vamos seguir conhecendo o litoral mexicano. Nessa semana vamos visitar La Paz, Puerto Escondido e também Loreto. Vamos seguir juntos em mais um trecho da Jornada Alasca. Capital do estado de Barra, Califórnia Sur, a cidade de La Paz está a noroeste do México. Com um clima árido e quente, a cidade é mais um dos destinos incríveis que vamos conhecer nessa jornada. Para chegar até lá, vamos sair de Cabo San Lucas, o nosso destino da semana passada, e pegar a estrada para chegar a essa cidade mexicana. Vamos juntos com Raul e Valkyria em mais um trecho da Jornada. Música 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. De La Paz, vamos pegar a estrada para Puerto Escondido, outro destino litorâneo que tem aumentado sua população consideravelmente nos últimos anos. É por lá que muitas pessoas escolhem passar sua aposentadoria ou simplesmente morar num lugar tranquilo e paradisíaco. Vamos seguir viagem com Raul e Valkyria de carona no Motorhome. Música Considerada a capital histórica de todas as Califórnias, a cidade de Loreta é o destino final da nossa jornada de hoje. A cidade foi fundada em 1697 por missionários jesuítas e, por isso mesmo, guarda consigo um pedaço da história mexicana. Vamos seguir com Raul e Valkyria nesse último trecho da nossa jornada de hoje. Música 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 Quer conhecer mais sobre a jornada LASC, a primeira expedição que os nossos amigos Raul e Valkyria fizeram até lá, é só acessar o nosso site www.si.com.br Você também pode entrar em contato com a gente pelo 54-3286-8443 ou então pelo nosso e-mail contato.si.com.br E na semana que vem vamos de carona com Raul e Valkyria para Bahia Concepcion até Santa Rosalia, no México. Mais um trecho impressionante da nossa jornada LASC e a gente espera vocês na semana que vem. Até lá. Tchau. 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 Tchau.